Dois bombeiros de Presidente Getúlio integrarão as equipes de socorro que atuam no Rio Grande do Sul. O bombeiro voluntário Tiago Silva Souza e o bombeiro efetivo Felipe Hellmann deixaram o Presidente Getúlio nessa manhã rumo ao Estado Gaúcho. Eles integrarão uma força-tarefa dos bombeiros voluntários de Santa Catarina que substitui a equipe de 44 bombeiros, enviada no último dia 5. Também foram deslocados ao Estado vizinho equipamentos e uma viatura 4x4. Eles atuarão em Eldorado do Sul, município com cerca de 40 mil habitantes que teve 98% do território inundado pelas águas que vieram do rio Jacuí e desceram para o lago do Guaíba fazendo com que os moradores precisassem evacuar a região. A equipe enviada nessa segunda-feira deve retornar no dia 17 dependendo da necessidade diante da situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul.